Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar conosco também através do QR Code pelo YouTube que está no canto da tela. Veja agora os destaques dessa edição. Pós-Iguaçu participa de um projeto piloto para tornar cidade referência na região oeste para a inclusão de pessoas autistas. Veja como foi a tradicional festa do Colégio de Educação Dinâmica. Ney Paulo Gustavo vai repassar mais de 200 milhões editais de cultura no Paraná. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, Pós-Iguaçu participa de um projeto piloto para tornar a cidade referência na inclusão de pessoas autistas. No fim desse mês será realizada uma capacitação de empresas interessadas em ser amiga da pessoa autista. A iniciativa é da ONDA Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas e os Sindhotéis. O projeto Empresa Amiga da Pessoa Autista já está em mais de 300 estados do país, 20 municípios e Distrito Federal. A proposta é treinar, capacitar e fornecer o selo de qualidade de empresa amiga do autista. Este selo garante à empresa a habilitação para ter funcionários autistas e atender esse público. Aqui em Foz já estão inscritos para o curso de capacitação 120 empresas que vão participar da primeira turma. Esse projeto nós estamos tentando viabilizar aqui para a cidade de Foz do Iguaçu para que a empresa se torne amiga da pessoa autista. Como que isso acontece? Por um treinamento, uma capacitação e finalmente com um selo. Esse selo que seria um selo de qualidade para que todas as pessoas identifiquem que aquela empresa está capacitada para receber as pessoas autistas. Não só como funcionários, mas também ao público no contexto geral. Então, o ONDA, que é a Organização Neurodiverso dos Direitos das Pessoas Autistas, ela já está em mais de 300 municípios, 20 estados e até no Distrito Federal. E nós temos algo muito interessante que é a Ilha do Mel, um projeto que já foi implantado lá em toda a ilha, que é a primeira ilha inclusiva para o estado do Paraná e a nível nacional. Então, nós abrimos as inscrições para as empresas aqui de Foz do Iguaçu participarem, levando até 20 funcionários por empresa, certo? A gente pede sempre que sejam líderes, gerentes e tudo mais, para fazer a multiplicação dentro da empresa. Esse curso, na verdade, vai ocorrer no dia 29, das 14 às 19 horas, aqui em Foz do Iguaçu. E tem procura? Procura pelo curso está sendo grande? Graças a Deus está sendo grande, sim. Só que nesse dia, dia 29, nós limitamos as inscrições devido ao espaço, ao público, né? Vai ser um projeto piloto, mas as empresas estão nos procurando e nós queremos abrir uma segunda vez aqui em Foz. Mas vai depender agora de como nós vamos sair nesse projeto piloto. Eu acredito que vai ser um sucesso, que está tendo bastante procura mesmo. Quantas pessoas já fizeram? Quantas empresas já fizeram a inscrição? Olha, o público já passou de 100 pessoas. A advogada Aline Milanês Ribeiro começou a se envolver na causa depois que descobriu que o filho era autista. Ela conta que por falta de estabelecimentos que se preocupam com esse público, as viagens ficam inviabilizadas, deixando as famílias mais isoladas. Com o selo, as famílias vão dar prioridade a esses locais e, no caso de Foz, o tempo de permanência desse turista será maior. A partir do momento que eles recebem esse treinamento, eles poderão abrir, na questão da rede hoteleira, digamos, separar quartos específicos para pessoas autistas devido aos barulhos, porque tem autista que tem a questão do som muito alto, da multiplicação do som para eles, que dá aquela questão da irritabilidade. Então, assim, eles prepararem ambientes para receber essas pessoas autistas. Igualmente o Joaquim. O Joaquim tem momentos que ele não consegue ficar em público, por conta do barulho de muitas pessoas em volta. Então, eu preciso me retirar com ele por um lugar mais tranquilo, para que ele fique bem e não tenha as crises de estereotipias, por exemplo. Isso vai trazer muito mais turista para a Foz do Iguaçu, porque quando tem um filho autista, a família praticamente não sai muito de casa por essas questões que você me falou. Tendo esse cuidado, a cidade tendo esse cuidado, o público vai aumentar muito mais e a permanência também na cidade vai aumentar. Com certeza, porque o que acontece? Um exemplo, um outro exemplo para nós aqui. Esse hotel recebendo o selo da empresa Amiga da Pessoa Autista, ele poderá publicar nas plataformas, digamos lá no Booking, no Decolar e tudo mais. Eu como mãe mesmo, digamos que eu vou sair aqui de Foz ou para outra cidade, eu sabendo que essa empresa está capacitada a receber meu filho, eu vou dar preferência para essa empresa. Eu vou querer estar nesse local, por quê? Porque eu sei que ele vai atender o meu filho de forma adequada, porque querendo ou não, o meu filho é um autista leve, né? No entanto, tem às vezes as questões dele que eu preciso respeitar, porque ele não para e não fica. E agora eu te pergunto quando o autista é severo, que tem muitas dificuldades para sair de casa. Então, uma família querendo viajar, dá um lazer, porque está na legislação que o autista tem direito ao lazer também. Então, assim, o que acontece? A família vai dar preferência para aquele hotel, para aquele parque, para aquele estabelecimento, para aquela loja. E esse treinamento será treinamento de um dia para funcionários e gestores? Isso, no dia 29 das 14h às 19h. Aonde vai ser? Nós estamos com espaço no Cinde Hotéis. Nós estamos lá, nós vamos fazer lá dentro, do pessoal do Cinde Hotéis. Quem tiver interesse, pode fazer uma pré-inscrição para ficar com o cadastro, reserva, para ficar numa lista de espera? Com certeza, com certeza. Pode me procurar. Eu sou a conselheira municipal do ONDA aqui de Foz do Iguaçu. A gente vai poder trabalhar mais com isso, mais para frente até. Porque a ideia é que toda cidade venha a receber esse selo, essa certificação, e que nós sejamos reconhecidos, porque nós já somos conhecidos pelo turismo aqui de Foz do Iguaçu, mas que sejamos conhecidos pela inclusão também da pessoa autista. E esse problema com a questão do atendimento ao autista é uma questão que agora começou a ser discutida, né? Porque antes era um problema de birra, a mãe que não está educando direito, as pessoas não tinham esse conhecimento. E com o conhecimento, o atendimento para ele, para essa criança, ou até mesmo tem adultos autistas que também têm esse problema e que as pessoas não conseguem entender. Não conseguem, onde gera a discriminação, o preconceito, a falta de empatia, principalmente com a família. Por quê? Porque a criança está aqui, não, aquela mãe não está educando bem. Não, aquela pessoa, vamos falar do autista adulto, não, é antipático, é assim, assim. E na verdade não é, ele só é um autista, às vezes ele está procurando ser inserido e entendido, né? E às vezes a gente tendo mais essa... Às vezes não, a gente tendo esse conhecimento, fica melhor para as pessoas. Eu falo por mim. Eu só me aprofundei na questão do autismo com o diagnóstico do meu filho. Aí eu comecei a falar dos direitos das pessoas autistas por conta dele, e para ele, e para todos em volta dele. E essa conscientização é de suma importância para toda a sociedade. Porque o último censo, que é o dos Estados Unidos, do ano passado, deu 36 por 1. E eu sempre falo, não se assustem se para este ano seja um a um de autista. Sem contar aqueles que já estão na nossa sociedade sem diagnóstico. Eu falo dos adolescentes, que são geralmente taxados como os problemáticos na nossa sociedade, os rebeldes. Os adultos incompreendidos e os idosos, aqueles que estão mais isolados, quietinhos. E tenho quase ampla certeza que sempre vai ter um autista no meio de todos eles. E agora a gente fala que os acadêmicos da UDC Medianeira curtiram um arraial com comidas típicas dessa época e muita diversão. Musca, diversão e muita comida boa. A festa junina do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas de Medianeira foi um momento especial entre a universidade com toda a comunidade da cidade. Uma forma de integrar a instituição com a comunidade. Há muitos anos que a UDC faz esse evento. Ele é organizado por alunos da UDC aqui de Medianeira e com suporte dos professores. Então é interessante que a cidade tem gente até da região e acaba sendo um evento integrador. Está frio hoje, mas mesmo assim tem famílias aqui, alunos do colégio, do CAESP aqui de Medianeira, que já ficaram depois da aula. Então acaba tendo familiar, aluno, professores. É uma vida, uma comunidade acadêmica. Muito legal poder participar desse evento. Agora deu uma limpada no clima. Friozinho gostoso, propício para a gente tomar um quentão. Minha esposa é aluna aqui da UDC e a gente participa todos os anos da festa. Já é tradição a festa de rua da UDC aqui em Medianeira. UDC que tanto realiza para a comunidade, agora promovendo essa ação também para os alunos, desenvolvimento dos alunos, das famílias, a comunidade. Isso é muito bacana, muito legal. Além de oportunizar essa questão dos alunos, para se preparar para as formaturas, também poder integrar com as famílias, para poder trabalhar, organização da festa como um todo. E a gente, como família, sempre está participando. E é legal sempre ter opções de entretenimento, diversão, saudável, com alegria, como essa festa. É muito bacana e a gente fica muito feliz em ter a UDC aqui em Medianeira, sempre promovendo coisas importantes aqui para a comunidade. Olha, é a primeira do ano, primeira junina que eu venho e é muito legal. Eu gosto de prestigiar. E por acaso, hoje está frio e festa junina combina com frio. Por isso, eu estou bem à vontade e quero consumir um espetinho, um cachorro quente, um pinhão. Tudo de bom na festa junina. Olha, a própria UDC para a comunidade é importante, né? Então, a gente sai de casa numa noite fria dessa é por prestigiar os alunos, que se esforçam, enfim. Muito importante isso. Bem localizado aqui, bem legal, céu aberto. É uma festa junina bem interessante. Então, nós estamos felizes com o evento que nós estamos realizando hoje. É a organização por parte de professores, técnicos administrativos e também dos alunos. A festa junina é deles. Estamos só como coadjuvantes aqui, mas eles que são os atores principais do evento. A gente tem a integração deles na própria turma e também entre turmas. Eles trabalham em conjunto. A gente fez com que eles participassem, dessa vez mais, na tomada de decisões. Em todo o planejamento do evento, desde a decisão de quais fornecedores contratarem, a organização, o sorteio. Tudo foi envolvido eles nesse evento para estar participando. Cara, maravilhoso. Estava fazendo voltar um pouco as raízes aí, né? Quando a gente era criança, a gente fazia as festas juninas na rua. Isso é muito gratificante, bacana. Medianeira está em peso, a região aí. Isso é bonito. Sinal que as pessoas estão querendo participar aí, né? É muito importante. Muito importante que isso aqui, confraternização, é uma coisa muito boa. A comunidade toda vem, né? E acaba encontrando os velhos amigos aí. Eu mesmo hoje encontrei vários aí. Os alunos comentaram sobre a importância de estar presente e ajudar na organização do evento. A festa junina que as professoras, junto com a comissão organizadora, organizou, é de uma extrema importância para nós acadêmicos. Pensando que isso vai nos trazer retornos para a nossa formatura. Então, as professoras que estavam na organização estão de parabéns pelo serviço delas. E nós, acadêmicos, nos esforçamos em correr atrás de ajuda, patrocínio ao trabalho. E a nossa turma, muito organizada, está de parabéns por todo o trabalho, juntamente com as professoras. Para o nosso curso, a gente consegue aplicar várias coisas que a gente aprendeu durante a faculdade inteira. Agora é na festa junina, né? Então, é uma experiência muito legal, que para mim era nova, né? Como é o primeiro ano que eu estou participando. Então, está sendo bem bacana. É importante, né? Ter essa comunicação de alunos com professores. E esse auxílio que a instituição dá para nós. E a gente devolve, trazendo todo esse público. É bem importante. Eu acho bem legal pela diversão. Tem muita gente que eu estou vendo que eu não conhecia. Até na organização mesmo. A gente vai conhecendo o pessoal de outras turmas. Essa interação, então, é muito legal. Porque, às vezes, nos corredores, durante a aula, no semestre, não dá tempo. Então, eu acho muito legal nesse momento de descontração. Depois de três anos sem festa, por conta da pandemia da Covid-19, o evento foi retomado para a alegria de seus organizadores e participantes. Essa festa é tradicional. Nós temos ela, o evento foi realizado desde 2005, aqui em Medianeira. Na rua, a única festa junina aberta que nós temos aqui na região. E depois de um tempo aí, de período de pandemia, a gente não podia estar realizando. E agora retomamos ela com força total. E para toda a comunidade aqui de Medianeira e região, está prestigiando. Um evento familiar para as famílias. Temos famílias com crianças. O pessoal do CAESP saiu, veio prestigiar o evento. Então, é muito importante para a instituição e também para a cidade de Medianeira. Eu sou um filho da pandemia, vamos dizer assim. Eu iniciei a graduação em 2020 e em seguida já começou a pandemia. Então, é o primeiro ano nosso aí. A gente passou um período aí de quase três anos aí de pandemia. Então, não pôde fazer a festa. E agora, então, ela retoma. A festa vem aqui para brilhantar a comunidade, para trazer a comunidade a participar. Os alunos todos envolvidos, todos empenhados. Está muito show a festa. Acho que esse ano tinha tudo para dar certo. E parou a chuva e agora foi muito bom. Acredito que está sendo o melhor ano. Veja, seguindo aí. Paulo Gustavo vai repassar mais de 200 milhões a editais de cultura no Paraná. Veja como está sendo esse evento em Foz do Iguaçu que capacita gestores. Colégio Educação Dinâmica. Nosso DNA é excelência. Excelência em educar, acolher, transformar e construir o conhecimento. Excelência em preparar o aluno para buscar os melhores resultados. De forma criativa e inovadora. Educação internacional de excelência. Projetos e intercâmbios internacionais. Para viver novas experiências de forma global. Colégio Educação Dinâmica. Escolhas que definem o seu futuro. Estamos de volta e agora falando que gestores de cultura de todo o Estado estão reunidos hoje e amanhã em Foz do Iguaçu para debater assuntos sobre a lei Paulo Gustavo. O Circulamin Paraná vai capacitar dirigentes culturais a ter acesso como aplicar os recursos destinados a estados e municípios. O evento promovido pela Secretaria Estadual de Cultura reúne mais de 600 dirigentes da área cultural de todo o Estado no Hotel Carimã em Foz. Entre as autoridades estão representantes do Ministério da Cultura, Secretaria Estadual, além de deputados, prefeitos e secretários. O objetivo da oficina é capacitar os municípios paranaenses e tirar as dúvidas dos gestores para que todos consigam solicitar os recursos da Lei Paulo Gustavo por meio da plataforma TransfereGov. A Lei Paulo Gustavo representa o maior investimento do setor de cultura da história do país. São mais de R$ 3 bilhões do Fundo Setorial do Audiovisual. O Paraná deve receber mais de R$ 98 milhões e outros R$ 105 milhões aos municípios paranaenses. Os recursos vão impactar na economia do Estado. A Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial. Ela foi aprovada no contexto da pandemia e o objetivo dela é idenizar, compensar os trabalhadores da cultura que, como todos sabemos, foi um dos primeiros setores a parar e um dos últimos a voltar. Então, a Lei Paulo Gustavo tem esse objetivo e esse governo vai fazer com que ela funcione de forma descentralizada. Ou seja, o dinheiro não vai ficar concentrado no Ministério da Cultura. Vai ser totalmente distribuído entre todos os estados e municípios do país. E aí, cada estado e cada município vai receber o recurso do governo federal e lançar editais para que todos os artistas e trabalhadores da região possam concorrer. São duas etapas. A gente está na primeira etapa agora, onde os municípios devem fazer. Então, muita atenção, porque o prazo vai até 11 de julho. Até 11 de julho, todos os municípios do Brasil podem solicitar os recursos da Lei Paulo Gustavo. Para isso, é preciso entrar no site, o Transferigov, e cadastrar o seu plano de ação. Então, a primeira etapa é para os municípios. Depois de 11 de julho, os municípios vão começar a lançar seus editais. E aí sim, nessa etapa, os artistas, a sociedade civil como um todo, vai poder concorrer. Essa reunião aqui é para mostrar para os gestores como funciona. Isso. Essa reunião tem o objetivo de ser um diálogo mais técnico, voltado para gestores de cultura, pois muitos gestores ainda têm medo, têm receio, ou têm dúvidas técnicas de como funcionam. O que é que o município precisa fazer para conseguir receber os recursos da Paulo Gustavo. Então, hoje nós vamos fazer um diálogo, falando do Sistema Nacional de Cultura, e depois, um momento específico sobre o funcionamento da plataforma. Abrir um telão, mostrar passo a passo, tirar as dúvidas específicas, porque são realidades muito distintas de cada um dos municípios. O Foz do Iguaçu é o segundo maior destino turístico do país. Então, é importante que todos conheçam o município. Aliado a isso, a gente tem o prefeito Chico muito engajado na área cultural, e o nosso gestor, o Juca, é uma pessoa sempre parceira, muito atuante, foi nosso conselheiro estadual de cultura. Então, a gente aliou todos os fatores determinantes na escolha de um local. É uma região que, uma das mais importantes do nosso estado, e você reunir aqui, fica esse marco histórico, né, esse evento onde está o Ministério da Cultura, o Governo do Estado, e todos os municípios, além dos órgãos de controle, como Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Procuradoria-Geral do Estado, é um marco. E acho que está sendo sediado em Foz do Iguaçu, e foi um estímulo para que todos pudessem participar. Uma oportunidade única para o setor cultural, é um aporte de recursos bastante vantajado, e que esse evento, ele leva a conhecimento de todos, para a sociedade, para os atores envolvidos, e o acesso a essa política pública, a boa execução dela, é super importante para a sociedade e para o próprio TCU como um todo. E como é uma edição nova de um normativo, mais ou menos novo, uma oportunidade fundamentada numa lei complementar, e outras leis normais, outras leis normais, então é uma oportunidade super importante para o setor cultural. Foz do Iguaçu deve receber cerca de 2 milhões de reais ainda na primeira quinzena de julho. A Foz CDA, um evento de cultura, de gestores de cultura, é uma grande alegria para a nossa cidade, e reveste de uma importância, porque há muitos anos a cultura brasileira estava sem incentivo, sem apoio, e a gente percebe agora que há um grande esforço do governo federal, do governo do Estado, junto com os municípios, para fomentar a cultura, através da lei Paulo Gustavo, e também no futuro da lei Aldir Blanc. Então nós estamos muito confiantes que a cultura passe a ser uma agenda que realmente tem uma política pública permanente de apoio à cultura. E tem muitos gestores que ainda têm dúvidas em relação à lei? Muitas dúvidas. É uma lei que ela foi lançada, aprovada, depois foi derrubada, ou seja, foi vetada, depois foi derrubado o veto, então ficou idas e vindas nessa lei. E agora que o governo brasileiro apoiou a lei, disse que vai tocá-la adiante, eu tenho certeza que agora é tirar as dúvidas e colocar em prática a lei para que nós tenhamos aí um grande fomento à cultura. Tem um recurso específico para a Foz do Iguaçu? A Foz do Iguaçu deve receber mais de 2 bilhões dessa lei. Provavelmente esse valor deve ser anunciado hoje aqui pelo Ministério da Cultura e é um valor que vai principalmente para atividades audiovisuais, ou seja, nós temos condições de fazer muitas atividades de cinema, muitas atividades de formação, de qualificação e 30% deve ser destinado para outras atividades culturais. Então é um importante apoio para a cultura de Foz do Iguaçu. Esse é o encontro que nós estamos trabalhando a partir da perspectiva do MINK para entendimento da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é uma lei que ela traz para a valorização da cultura do Brasil, sobretudo do audiovisual. Então para nós receber o MINK, o Ministério da Cultura, nosso órgão maior aqui em Foz do Iguaçu, é um grande prazer, uma grande honra, uma oportunidade que nós temos junto com os gestores de cultura do Paraná de discutir diretrizes para a aplicação da Lei Paulo Gustavo aqui no nosso estado. A Secretaria de Estado da Cultura, quem está organizando toda essa ação em parceria aqui com o apoio da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Prefeitura Municipal, para que a gente possa bem receber todos esses gestores e sair daqui com um trabalho muito produtivo entre hoje e amanhã, para que a gente possa avançar com a Lei Paulo Gustavo aqui no estado do Paraná. A importância do MINK para nós, um município de 14 mil habitantes, é que a gente possa estar desenvolvendo melhor, entendendo melhor essa nova Lei do Paulo Gustavo, para a gente estar podendo receber da melhor maneira possível esses recursos, poder estar repassando para o nosso município, para os nossos artistas. Então é muito gratificante estar aqui, buscando esse conhecimento. Principalmente um pós-pandemia, aí que veio que nós tivemos, os artistas foram prejudicados com toda essa pandemia, tiveram dificuldades, mas a cultura, ela vem tanto do federal quanto do estadual, vem apoiando, vem nos dando todo o suporte, para que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho da melhor maneira possível. Veja a seguir como foi a festança do Colégio Educação Dinâmica aqui em Foz do Iguaçu. E aí 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 A festa junina do colégio foi um sucesso. O evento contou com apresentações de todas as turmas, desde a educação infantil até o terceirão. Brincadeiras e muita comida gostosa. Uma tarde de diversão para toda a família dinâmica. Alegria e muita diversão. Com muitas brincadeiras, música e comidas típicas, a tradicional festa junina do Colégio Caespe reuniu famílias em uma tarde especial. As gerações participaram desse encontro que traz boas recordações. Como conta essa família? A gente veio curtir aqui essa festa que eu amo, festa junina, né? Eu sou vizinha aqui do colégio, meu neto estuda aqui, claro, vem presidiar. Eu amo essa festa. Eu falo sempre para a Rosa e Cléria, é uma delícia vir aqui. Eu curto todos os anos. E eu vi que a senhora também aqui conversa, vai, conversa bem. Mas tem uma história de família aqui? Tem, tem uma história. Porque hoje eu vim para ver o meu bisneto dançar e a minha bisneta, né? E os pais, no caso a Maria Eduarda, estudou aqui com três aninhos. Ela estudou, fez faculdade, meu neto fez faculdade. E agora o filho dela, tá? Eu estou aqui para ver o filho dela dançar. E a filha, né? A Isabela. Então é uma festa muito linda, muito boa. Eu estava comentando com várias pessoas que eu gostei muito. Organizada, muito boa, muito boa a festa. Gostamos muito. Comidas típicas, deliciosas, brincadeiras, um verdadeiro desfile colorido de trajes caipiras. Estampavam a alegria das crianças e de quem veio curtir esse momento. Nossa, é maravilhoso. Ver ela crescer desde um ano e meio, né? E cada fase, uma fase diferente, tá demais. E a festa tá muito linda, muito bem organizada, tá maravilhoso. Ah, ele se desenvolveu bem. Estava animado na festa, dançou direitinho, né? Muito bom. Ah, a gente treinou bastante, então ficou fácil. Pai, como é que foi curtir essa festa, curtir essa filha linda dançando? Maravilhosa. Eu tenho três aqui. Já estou faz tempo, desde os mais velhos. Ela é a mais novinha. Então hoje o pai ficou muito dividido. Tive que me dividir. Os irmãos, na verdade, agora já deixaram, né? Porque os adolescentes não querem mais dançar. Mas ela era a mais linda da turma, né filha? As apresentações são o momento mais inspirado pelos estudantes e pelas famílias. Afinal, eles ensaiam, se preparam e vêm com todo entusiasmo. Eu acho que a gente teve uma grande lição durante a pandemia. Então hoje você não pode podar isso. Você tem que viver intensamente. A gente aprendeu que os momentos são únicos e que a gente não pode perder isso. Então a minha filha era mais tímida. Está ficando maior e quer dançar mais ainda. Então eu não quero podar isso. Está sendo só alegria. Mais um ano que é o DC, o Dinâmica está de parabéns. E quem tem mais de um filho precisa se desdobrar entre apresentações e todas as atrações da festa. O que não é um sacrifício, mas sim uma alegria de poder acompanhar juntinho com as crianças, como conta essa mãe. Ah, é uma emoção, né? Está tudo lindo, uma delícia. Eu estou trabalhando para a minha formatura da minha filha do nono ano, a Valentina. Então a gente está curtindo um monte. Então hoje é se desdobrar aqui, né? Tentar assistir todos, curtir tudo. O evento contou com apresentações de todas as turmas, desde a educação infantil até o terceirão. E deram um tempo. É uma volta! E nesse clima de alegria a gente encerra essa emissão do DC Notícias Web, convidando vocês sempre a curtir, a compartilhar também e acompanhar as nossas redes sociais noticiais. Obrigada pela companhia e até amanhã. E nesse clima de alegria a gente se inscreva no canal e ativar as nossas redes sociais notificações. E aí E aí E aí E aí E aí